Vou chamar essa menina maravilhosa que tudo que faz, faz bonito. Tudo que faz, faz através daquele seu sorriso cheio de alegria e de amor. Não tenho carro, não sei conduzir, não sei conduzir, não sei, não, senhor. Tenho um burrito que me leva lá, que me leva lá ver o meu amor. Montado nele vou assobiar, vou assobiar a minha canção. Eu pego na miúda, vamos namorar, vamos namorar, ora pois então. E o meu burrito lá fica a guardar, vigiando esta paixão. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, burrito. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito. Não tenho carta, ai de condução, ai de condução, quero lá saber O meu burrito anda devagar, anda devagar como a gente quer Vamos numa boa, vamos só os três, vamos só os três e a galopar E em todo lado há gente a sorrir, há gente a sorrir, há gente a olhar Em todo lado há gente a pedir para também nele montar E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Ai ai burrito, ai ai burrito, ai ai burrito, ai 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 E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Ai ai burrito, ai ai burrito, ai ai burrito, ai 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 Mr.Riz Música Grande burrito E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim.